Música Mera ex, meu nome é escola marda Que ande labda é, pata mouthe aarda Que ande, pata lakana é, naarda Que ande, DCV salute on, marda Koi page na chattak, varda Panjaba da java, que ande, marda Que ande, pata lakana é, naarda Que ande, DCV salute on, marda Mera ex, meu nome é escola marda Que ande, labda é, pata mouthe aarda Que ande, pata lakana é, naarda Que ande, DCV salute on, marda Koi page na chattak, varda Panjaba da java, que ande, marda Que ande, pata lakana é, naarda Que ande, DCV salute on, marda Que ande, DCV salute on, marda Que ande, DCV salute on, marda Que ande, pata lakana é, naarda Que ande, pata lakana é, naarda O que é isso? 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 O que é isso?